Música Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. 4 bilhões e meio de reais vão ser investidos pela General Motors no Brasil. O anúncio foi feito nesta tarde pelo presidente Michel Temer junto com o presidente da GM Mercosul, Carlos Lazzar Lenga. Hoje estamos anunciando 4,5 bilhões de reais que vão ser investidos em Rio Grande do Sul, como a gente já anunciou, esse 1,4 bilhões. Vamos investir também no estado de São Paulo, na nossa planta de São Caetano, outros 1,2 bilhões. E nossa planta de Joinville, 1,9 bilhões mais, totalizando esses 4,5 bilhões. E o objetivo é manter a liderança de mercado que a GM tem. Durante o encontro com o presidente Michel Temer, Carlos Arleng elogiou a aprovação da reforma trabalhista e defendeu a continuidade de reformas necessárias para aumentar a competitividade brasileira, em especial a reforma tributária. O grupo GM emprega atualmente 16 mil trabalhadores nas fábricas do Brasil. Já o presidente Michel Temer destacou que esses investimentos vão contribuir para a retomada da geração de empregos no Brasil. Eu recebo com muita satisfação essa informação, porque são 4 bilhões e meio. 4 bilhões e meio. Isso também gera empregos, evidentemente, que esses investimentos todos acabam gerando emprego. O que mais precisamos é combatir o desemprego. Então, eu acho que esses novos investimentos, vocês já fizeram outros, que me anunciaram no passado. Mas isso tem também uma significação, que é acreditar no país, acreditar no que o país está fazendo. Eu recebo com muita satisfação essa informação. Acho que vai ser importantíssimo, importante para vocês. O mercado de automóveis, enfim, veículos automotivos está crescendo, está começando a crescer. Como esforço. Parece que as exportações também estão crescendo, mas acho que é muito oportuno o investimento. 16 bilhões de reais é o montante que o governo federal espera injetar na economia brasileira com a antecipação do saque dos recursos do fundo PIS-PASEP para os cotistas idosos. Os valores estarão disponíveis a partir de outubro, mas quem tem direito já começa a fazer planos. Neste grupo de mulheres da terceira idade que participa de atividades no SESC de Brasília, todas são aposentadas. E assim que passaram a contar com o benefício, elas puderam sacar os recursos das contas do PIS-PASEP, contribuição paga pelo empregador até outubro de 1988. É o caso da Fátima, que trabalhou no serviço público por 31 anos. Quando se aposentou em 2008, ela recebeu em torno de R$ 1.700 do PASEP. Segundo ela, o dinheiro é uma ajuda para quem está se aposentando. Quem está endividado, paga umas quantinhas que precisar. Quem não estiver precisando para usar imediato, coloca numa poupança. Se não, faz uma viagem. A contribuição das empresas e do serviço público para o PIS-PASEP deixou de existir a partir de 1988. Apesar de muitas pessoas terem sacado o dinheiro, quase 8 milhões de brasileiros ainda não retiraram o valor. São cerca de R$ 16 bilhões que estavam nesse fundo e que agora o governo vai injetar na economia. Se somado os recursos do PIS-PASEP, com os mais de R$ 44 bilhões das contas inativas do FGTS, serão cerca de R$ 60 bilhões na economia. Uma das características da recessão, da contração econômica, é que as famílias ficam muito endividadas. Então elas precisam reduzir o seu endividamento para começarem a consumir e investir novamente. Para saber se tem saldo no PIS-PASEP, os trabalhadores da iniciativa privada devem procurar a Caixa Econômica Federal e os servidores e empregados públicos, o Banco do Brasil. O calendário de pagamento começa em outubro e vai até março do ano que vem. O presidente Michel Temer publicou um vídeo nas redes sociais destacando a importância de medidas econômicas adotadas pelo governo, entre elas a liberação do PIS-PASEP. Os trabalhadores sacarão as suas contas do PIS-PASEP mais cedo. Reduzimos a idade mínima para esse saque. Era de 70 anos para homens e mulheres. Agora será de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Essa medida vai garantir que 8 milhões de brasileiros da melhor idade acessem esse dinheiro nos próximos meses. É um alívio no bolso dos aposentados, assim como foi a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia, que tanto ajudou os nossos trabalhadores. Contagem regressiva para o fim do sinal analógico em cidades do Rio de Janeiro. Para assistir televisão com melhor qualidade de som e imagem, é necessário ter um aparelho digital ou um conversor. E os beneficiários dos programas sociais do governo podem conseguir o conversor de graça. Saiba como na reportagem de Natália Mello. Na casa de Almir, a televisão está assim. Está com chuvisquinho ainda. Está chovendo ainda. Apesar de estar um sol lá fora, minha televisão está chovendo. Mas não por muito tempo. Em postos como este, no Rio de Janeiro, kits digitais estão sendo distribuídos para beneficiários de programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família. Há dois meses do desligamento do sinal analógico no estado, tem muita gente aproveitando para garantir mais qualidade para dentro das telinhas. Eu achei muito importante, porque a minha televisão é da casa antiga ainda. Eu sou viúva, não tenho pensão. Sou do meu filho, né? Então faz uma boa diferença. Vai melhorar, porque a minha televisão está pegando muito ruim. Vai melhorar bastante. Até o dia 25 de outubro, o sinal analógico vai ser desligado em 19 cidades aqui do Rio de Janeiro. A expectativa é que, até lá, sejam distribuídos 1 milhão e 200 mil kits digitais. Os conversores são comprados e distribuídos pela Seja Digital, associação sem fins lucrativos criada pela Anatel, para operacionalizar a migração do sinal analógico para o digital. O kit vem com antena, conversor e controle remoto. E quem for buscar o aparelho, vai poder aprender como ele funciona, por meio de um treinamento. No estado do Rio, já são mais de 425 mil agendamentos para a retirada do kit. É importante que eles entrem em contato com a Seja Digital pelo telefone 147 ou pelo nosso site www.sejadital.com.br. Façam o agendamento para poder retirar gratuitamente seu kit e poder fazer a instalação e já receber o sinal digital que ele já está disponível, né? O desligamento do sinal analógico no país começou em 2015 e deve alcançar 1.300 municípios até 2018. Conforme a gente vai desligando as cidades, a população do Brasil vai ganhando conhecimento e se mobilizando em prol da digitalização da TV, que é uma política pública muito importante para o governo brasileiro. Para Vivian, mudanças que só tem a beneficiar os telespectadores. Som em imagem de cinema, ele é muito mais interativo, é mais acessível para a população que tem deficiência. Então a gente está querendo que as pessoas possam já estar usufruindo dessa tecnologia que está disponível. É maravilhoso, entendeu? Acho que você assistir uma televisão com qualidade faz toda a diferença. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho